O Congresso Nacional devolve daqui a pouco, simbolicamente, o mandato presidencial de João Goulart. A sessão está marcada para meio dia e meia. No fim de novembro, deputados e senadores já tinham anulado a deposição de Jango, que abriu caminho para o golpe militar de 1964. O ex-presidente morreu em dezembro de 76, durante o exílio na Argentina. Oficialmente, a causa da morte foi um ataque cardíaco, mas uma investigação apura se Jango foi assassinado.